Mais um mil não tá aqui, entendeu? Qual é o teu número? Quarenta, irmão. Aqui, irmão. Se você é quarenta, porra, um número a menos. Não vai levar de recordação ou é infeliz? Vou, vou. Eu pego uma mulher com um pesão e dá. Dá pra nu. Aí. Depois eu venho na... Aí. Teu... Teu... Teu mulher viador tava no chão, botei na caixinha de novo. Ah, tá. Entendeu? Teu barbeador, cara. Botei na tua caixinha lá, de novo. Ah, tá. Vê se tu consegue ler. Tá. Mas nada mais. Vou aproveitar e depilar o... Peito. Eu vou... Pô, o que é? Esse cara que é irado. Isso aqui da onde? Aqui, ó. Essas lojas tem tudo balneário? Não, mas é... É de fora. Gringa. Maneira a cor, né? Irado. A moto, hein? É... Tchau, tchau. Obrigado.